Música 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 Não, não. Não, não. Não, não. Eu te sigo, eu. Tu, tu, não está até. Ok. Tô até, até. Tô até, até. Tô até. Isso. Isso. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 O que é isso? Vamos ao passo a passo. 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 Corre, 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 chicos. Vamos ao passo. 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 Vamos ao passo.